Mais uma brincadeira, rapaz, muda do Tik Tok Tik, Tik, Tik Tok Isso é, isso é, isso é, isso é Lili Tuglade E agora vem, e agora vai, e agora vem, e agora vai E agora vem, e agora vai, e agora vem, e agora vai Su não fala com Deus, fala, pede no Deus Su não fala com Deus, ele vai, pede no Deus Fala, mana, pede, fala, mana, pede Fala, mana, pede, fala, se não fala com Deus, fala Pede no Deus, pede, se não fala com Deus Pede no Deus Ela ta suda Limanteiga mano, limanteiga Limanteiga primo, limanteiga Limanteiga mano, limanteiga Limanteiga primo, limanteiga Mano diz que diz que Solo fala com Deus Faga, pede no Deus Solo fala com Deus Da vida e vai Pede no Deus! Fala mana, pede ! E agora vem, e agora vai, e agora vai, e agora vai Pede no Deus! Pede no Deus! Fala, Manabelli Só não fala com Deus Pede no Deus E agora vai E agora vai E agora vai E agora vai Isso é Lili, tu é Lili